Carta a Geraldo Alckmin. Que vergonha, senhor Geraldo. Onde foi parar sua honra política? O senhor chegou a receber a confiança de quase metade do Brasil num determinado momento, justamente encarnando o combate ao Lula e ao PT. E agora eis que caminha para apostar-se ao lado do PT como vice de Lula. Vice de Lula. Ainda não está decidido, tem que conversar com todo mundo. É tempo de diálogo. A gente conhece esse papinho, essa retórica e ela é só de poder. Só de poder, não é de democracia. E agora até já nem mais importa o que vai acontecer, porque só o fato de o senhor cogitar ser isso é um tapa na cara de milhões que votaram no senhor ao longo da vida pública inteira, acreditando que aquele combate era de verdade. Mas, de fato, era só o tal teatro das tesouras, agora revelando-se completamente sobre o palco. Mudar de lado, rever posições, bem, é da vida e pode ser até sinal de evolução. Mas isso, esse fato, isso não. Isso, me perdoe, é escarrar na própria biografia. É virar do avesso tudo o que sempre defendeu. Entregar-se ao inimigo. Como disse o Jânio Quadros, num debate uma vez, é como querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Ontem, o Caio Coppola, em suas redes, foi buscar um pouco das opiniões de Alckmin no passado sobre o PT. Numa delas, o Alckmin diz assim, O PT jamais terá o meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária. Outra, aspas, Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões éticas e sem limites. Não sou eu falando, gente. Era ele, o Geraldo. Mais uma aqui, aspas, Depois de ter quebrado o Brasil, Lula quer voltar ao poder. Ele quer voltar à cena do crime. Fecha aspas. E, gente, do outro lado, já o Lula, bem o Lula, está na dele. É uma estratégia política trazer Geraldo Alckmin para debaixo de sua asa como vice. É bom para o PT. É um baita sinal para um tipo de eleitor com o qual o partido não conversa, igual fez com o José Alencar lá atrás. Uma boa jogada. Mas o senhor, Geraldo, o senhor, enamorado com o PT, é uma vergonha. Que vergonha, Geraldo. Que vergonha. Me procura no WhatsApp, adiciona o número e pede para receber os comentários todos os dias. Manda uma mensagem agora. 51982526615. 51982526615. E eu também estou nas redes sociais. Até amanhã e vamos com fé. Tchau.